O primeiro-ministro no atual presidente do Partido CNRT, que é a Lassana do Guzmão, declara assunto, né? O Enhira participa a grande entrevista especial e a Estúdio 2MN TV, Bebora Dili. O ex-presidente da República, né? Declara governo incapacidade. O de Ucun, não é? O CNRT, que é a Lassana do Guzmão, declara assunto, né? Tamba a Lassana do Guzmão, que é a Lassana do Guzmão, que é a Lassana do Guzmão, que é a Lassana do Guzmão. Tuir sana na solução justa no democrata, onde soluciona impasse político, mas eleição antecipada. O oitavo governo, a Lassana do Guzmão, que é a Lassana do Guzmão, provoca a economia de tudo mais. O setor privado do Barac, no TACA, Lassana do Trabalhadores, a Lassana do Guzmão, que é a Lassana do Guzmão, que é a Lassana do Guzmão. A Lassana do Guzmão é a Lassana do Guzmão, que é a Lassana do Guzmão. Ele tem que falar, está a Lassana do Guzmão, que é a Lassana do Guzmão. A Lassana do Guzmão e o Ita, oitavo governo, a Lassana do Guzmão. a gente busca a solução, estamos a presidente da república, a gente jura a defenda a Constituição, exige para a cidadão de sustituir a Constituição, e a gente não jura nem tudo. Menos o CNRD, estamos hoje em Rádio Bicona, o CNRD é todo o governo, mas não se apagam o governo, o CNRD, o CNRD, o CNRD é todo o governo, o CNRD tem a ver com que ele tem a ver com que ele não tem a ver com ele, mas ele não tem a ver com que ele tenha diálogo, mas ele não tem a ver com que ele não tenha certeza absoluta que o CNRD não tem a ver com que ele não possui. Isto é a ver com que ele não tenha competência, há-me nenhuma competência. Está-me a responder de bote. Vai, Senardê. Vai, senão, não é. Lá, não é. Vai, me conto, não é poder informal. Análise informal, o Senardê, vai, há-me eleições antecipadas para dar a nós. Justa, não democrática. Está-me aí da República Democrática de Timor-Leste. O presidente do Partido CNRT, primeiro-ministro Tauru Matanrua, qual os resigna a nona, também o governo e o orçamento da IA. O presidente da República tem que dissolver o Parlamento Nacional, ato não é bela IA ou o governo FON. Entretanto, a Constituição é o artigo retornado, o presidente da República é um símbolo de garantia a estabilidade nacional. O que dá a Presidente da República atorona a não entoma com esse partido político Sira, inclui a entidade rota. Tu irás ainda a consultação, Presidente da República se continua. E a segunda roda, Rona Hanoin, o seu líder nacional Sira, inclui Sanana. Almeida dos Santos, Tito Livio, Xiamen. Rona Hanoin, Obrigado.